Quando eu morrer, eu juro que vou pro inferno Todos esses ex, mas eu me sinto mais leve Ela rebolando e eu tô tipo continuando Quando esse meque acabar, eu boto na sua bunda Na garganta dela, acho que eu nem vou parar Toda essa grana, mano, eu fiz movendo o crack Dois manas de luz e entrando na sua rua Eu sei que todo hate que eu recebo é de puta Eu estraguei sua cara, nigga Eu te enchi de bala, nigga Eu estraguei sua casa, nigga Eu enchi ela de bala, nigga Eu estraguei sua cara, nigga Eu te enchi de bala, nigga Eu estraguei sua casa, nigga Eu enchi ela de bala, nigga Quando eu morrer, eu juro que vou pro inferno Todos esses ex, mas eu me sinto mais leve Ela rebolando e eu tô tipo continuando Quando esse meque acabar, eu boto na sua bunda Na garganta dela, acho que eu nem vou parar Toda essa grana, mano, eu fiz movendo o crack Dois manas de luz e entrando na sua rua Eu sei que todo hate que eu recebo é de puta Eu sei que todo hate que eu recebo é de puta Eu sei quetill que eu recebo é de puta Eu sei que todo hate que eu recebo é de puta Eu sei que todo Har we Miklove**** часовashes, mas eu gosto de dar